Onde a gente está? No Museu Hali O Hali, aqui em Punta Deu Leste Museu de Arte, né? Isso, é um museu de arte, pinturas Música De diversas pinturas aqui de artistas de diferentes países Chile, México, Argentina, Uruguai Peru, são os países que tem mais expositores aqui Mas é bem variado Música São pinturas a óleo, não é? É, pinturas a óleo Obras muito diferentes Esse setor aqui fica fechando Parece que precisa estar climatizando É, provavelmente a temperatura A temperatura do ar Pinturas a óleo de 1652 Bem antigas Uma sala climatizada Acho que é controlada também a umidade do ar É Música Essas obras são de figuras humanas Que recria o dia a dia do povo Música 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 Música